Deixa eu chamar o Emerson Romano, que ele tá na ponta, infelizmente ele não vai poder comer um pedaço do bolo de cenoura com chocolate, mas você tá num lugar que eu gostaria de estar agora, que é aí no Festival Estocar, Belo Horizonte. Romano, você tem que ver o cheiro de bolo de cenoura com chocolate que tá no estúdio, meu amigo. Ô Júlio, eu não vou falar que é igual, eu não vou falar que é igual, que seria uma covardia. Mas você que é amante do automobilismo, você tá falando do cheirinho do bolo de chocolate com cenoura, o cheirinho de gasolina, amigo, ó o que a gente preparou pra você, olha aqui, olha aqui, sente o ronco, sente o ronco, ó. Os carros estão alinhados, vão sair pra pista agora, pra a segunda sessão de treinos, os treinos da tarde. E eles estão parados aqui na frente da Itatiaia, da nossa posição, nos box, aqui no Circuito Toninho da Mata, e só pra sentir o ronco do motor, adrenalina, onde é que vai, ó. É, rapaz, pra quem gosta, tem mil, mil do céu, é realmente arrepiado. Pra quem gosta de motor, como você e eu, isso aqui é um V8, 16 válvulas, injeção eletrônica. Aí anda, hein, filho? Só isso. Aí anda. Anda. Anda mais que notícia ruim, como diria minha avó. É verdade. Ô Romano, só pra aproveitar mais um pouquinho que você tá conectado com a gente, pra quem não tem tanta familiaridade assim com a estocar, tem alguns pilotos muito famosos, né? É, pessoas, inclusive, que a gente conhecia da Fórmula 1, que rodam hoje estocar, não é isso? Com certeza. Eu tive o privilégio, a honra de entrevistar dois que pilotaram, talvez, o carro mais famoso de Fórmula 1 de todos os tempos, e do qual eu sou fã, que é a Ferrari, né? Felipe Massa e Rubens Barrichello. Então, os dois estão aqui, o Cacá Bueno, que é uma lenda. Cacá Bueno é uma lenda, né? Do nosso automobilismo também. Agora há pouco ele deu uma volta aqui num carro de uma das montadoras. Lembrando, nós temos duas montadoras aqui, a Chevrolet e a Toyota, e motores iguais, com tecnologia um pouco diferente. Chega ali, sabe, na casa ali dos quase 500 cavalos de força, é pouca coisa, pouquinha coisa aí, entendeu? Esses carros, é um negócio sensacional, a gente tá vendo aqui, ó. Esse é o carro do Bruno Batista, número 44. Rafael Teixeira tá ali com o número 37 também. Daqui a pouquinho vão pra pista, e você não tem noção da adrenalina que é quando liga esses motores. É um negócio sensacional pra quem ama automobilismo. Então, a gente tem os carros, vamos ter daqui a pouco a segunda sessão de treinos livres. Essa sessão vai definir dez carros pra sessão de amanhã pela manhã. Essa sessão de amanhã pela manhã, que vão definir ali o pole position, né? O pole position, quem vai sair na frente na corrida aqui em Belo Horizonte. Então, muito legal, você tá vendo as evasões. Ó, 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 ó. Olha aí, Nelson, o Pequê passou por aqui, Daniel Serra, que foi o mais rápido pela manhã. Tiago Camilo passa por aqui também, a gente tá registrando ao vivo na Itatiaia. Olha só, Atilabreu também, o carro dele passando por aqui. Rubens Barrichello, ó o Rubinho aí com 111, ó. Olha aí, ó o Felipe Massa ali também com o carro 19. É, é emocionante, Júlio, ó. É um negócio sensacional pra quem gosta de automobilismo. Pra quem acordava pelas manhãs, né, pra ver o nosso ídolo maior, pra ver Ayrton Senna. Eu sou mais velho, né? Eu sou daquela turma do Nelson Piquet também, peguei Nelson Piquet na minha infância. E tem o meu nome, inclusive, por causa de um grande piloto, do Emerson Vichbalt, que foi o pioneiro de todos. Então, muito legal e a gente tá acompanhando isso aqui, Júlio. Ô, Romano, obrigado. Romano deu uma informação interessante que os carros têm mais ou menos 400, 400 cavalos, é isso que você diz, Romano? 500. Quase 500 cavalos. Quase 500 cavalos. Só pra ter noção, um carro popular, hoje em dia, sei lá, um ponto zero, um Gol que você tem aí, um ônibus, um carro do dia a dia, um HB20, tem ali em torno de 80 cavalos, né? É mais do que quatro vezes a potência que um carro desse tem, ou seja, é sinônimo de velocidade e ronco bonito do motor. Sem dúvida nenhuma, e mais do que isso, né? Esse circuito leva o nome de uma lenda do nosso automobilismo, do Toninho da Mata, ele só foi 14 vezes campeão brasileiro. Só isso, 14 vezes campeão brasileiro, um ajuste de homenagem ao Toninho, o circuito em Belo Horizonte, é aqui que ele brilhou tanto, né? No automobilismo nacional. É, o Toninho da Mata, que é pai do Cristiano da Mata, que correu na Fórmula 1 também, né? Durante muito tempo. O Cristiano correu na Fórmula 1. Eu acho que o Cristiano tá perdido por aqui, deixa eu ver. Ô, Cristiano, chega aqui, Cristiano. Vamos bater um papo aqui rapidinho, né, Itatia? Você falou, você falou, ah, você falou, Cristiano da Mata, o homem tá aqui, ué. Tudo bem, Cristiano? Como é que tá? Beleza? Prazer, truando aí, Itatia? Tudo jóia? Tudo jóia? Beleza? Tudo certo, gente? Tudo beleza? Chegando aqui pra ver, tem muito tempo que eu não venho a corrida de carro, né? E quem gosta sempre tem que ver, né? Ainda mais no quintal de casa, então tô achando bom demais isso aqui. Ainda mais tendo o nome do seu pai nessa pista, né? É, pois é, o nome do meu pai na pista, eu acho que é uma coisa com toda modéstia, mas mais do que merecido, né? Mais do que merecido. Então, se não fosse dele, ia ser quem? Aqui no estado todo, quase que no Brasil todo, tinha que ser meu pai, né? Não tem jeito de ser outro cara. Existem heróis, existem lendas. Seu pai tá lá, é lenda. Não, e sem falar que é outra coisa. Se for pensar o último cara que vendeu a corrida aqui em volta do Mineirão, quem que foi? Então, foi ele também. Então, assim, não tinha como ser outro cara, né? Então, é legal demais. Ele tá orgulhoso, achou legal demais a homenagem, achou ótimo. Ele vai vir receber a homenagem toda no domingo, então vai ser legal. Eu brinco o seguinte, pra quem gosta de velocidade, quando liga um motor desse, o sangue vira octanagem, né? É, ajuda, né? Eu tinha muito tempo que eu não vinha, quer dizer, ontem eu vi, né? Assisti. Mas ontem foi o treininho só de 20 minutos, meia horinha, assim, então foi pouquinho, mas só de ligar o motor, eu já tenho que admitir que o coração bate diferente aqui dentro, então é gostoso. Como eu disse, tinha muito tempo que eu não via, então faz a reação ficar mais, mais, como fala? Prazerosa. Mas é, mais prazerosa e mais evidente, assim, então é legal demais. Cara, obrigado demais por esse carinho com o Itachai. Beleza, obrigado, falou gente, valeu, obrigado. Tá, e você falou de um homem, o homem tá aqui, Júlio. É verdade. É, você falou dele, ele tá aqui, ó. E falando com o Itachai, valeu, Gustavo, obrigado. É, eu já, já, o Cristiano corria muito, cara. O Cristiano correu muito, né? É, o pai dele é uma lenda. É, muito. O Cristiano tem uma história também no automobilismo, né? Ô, Romano, vamos fazer o seguinte, vou ficar por aqui com você. Porque, daqui a pouco, se tiver alguma novidade, é só você chamar, tá? Você tem prioridade aqui. Deixa comigo. Pra gente falar de tocar. Deixa comigo. Combinado? Obrigado, Cristiano. E guarda a bola aí pra mim. Aí eu já não sei se eu vou conseguir. Porque tem uma fila na corda. Porque se a Clara não, se a Clara não guardar um pedaço pra mim, eu não converso mais com a Clara C. Isso aí, ó. Vou guardar agora. E as relações serão cortadas não só por mim, mas também pela primeira dama. Olha que abraço. Aí não, é minha vez. O Romano ficou dois meses sem conversar comigo, porque eu esqueci de trazer um torreiro lá de passar tempo pra ele. Ah, não. Cassina, não. Cassina no meu coração. Vou ter que guardar pra vocês dois. Deixa eu te falar. Essa coisa acontece. Essa coisa acontece. E tá italiano. Italiano tem um negócio chamado vendetta. Olha lá, hein? Valeu, Romano. Bom trabalho pra você aí. Valeu, gente. Toma, é isso. A gente vai acompanhar, então, o estocar que tá acontecendo lá no Mineirão. A gente vai conversar muito. Amanhã tem transmissão no YouTube. No domingo tem transmissão ao vivo também na Itachai.